Música Fala galera que acessa o Shop Car, está com a gente aqui nas notícias, nas novidades do meio automobilístico Hoje a gente vai falar de um segmento que é muito quente no Brasil, toda hora tem lançamento Agora então o mercado está recheado de novidades, a gente está falando dos sedãs médios São esses carros acima de 50 mil reais, um pouco antes de 100 mil Bom para você pegar uma estrada, então hoje a gente está aqui na saída para Rochedo Tem bastante caminhão, bastante ônibus, carro pequeno, o pessoal viajando bastante Véspera de feriado aqui e tal, final de semana, o pessoal andando bastante Então a gente vai mostrar o que? Mostrar o 408 da Peugeot, lançado em fevereiro desse ano Um carro excelente, um carro que veio, ele tirou o 307 sedã de linha e substituiu o 407 É um carro muito bom, um motor forte, um 2.0, 16 válvulas Um comando de válvulas variável Motor flex, 151 cavalos no álcool 143 na gasolina Então é um carro muito bom, uma pedida boa Está com concorrente de peso agora Acaba de chegar no mercado o Chevrolet Cruze E o Hyundai Elantra Além do Civic que vem por aí, o novo Civic, o novo Corolla que já chegou Então ele tem o próprio primo dele, o Fluence, que é um parente próximo dele ali Então é um carro muito bom A gente vai lá para dentro, mostrar os detalhes do carro Falar um pouco da mecânica A gente já está andando com o carro em 5, 6 dias Para vocês verem o que tem de força esse 408 da Peugeot Bom, e aqui por dentro a gente vê que A Peugeot tem aquele requinte da marca francesa mesmo Eles cuidam muito disso A hora que você entra você já vê Um bonito painel com fundo branco nos mostradores A hora que você acende ele de noite ele fica bonito, dá um destaque bom Tem a tela do navegador com GPS O mapa todinho A gente andou em umas cidades próximas aqui de Campo Grande O mapa todo atualizado Ele tem um sistema legal no console central Aqui onde você controla o ar-condicionado de duas zonas Que tem saída independente lá para o banco de trás E você consegue controlar aqui profundidade e altura do rolante O banco do motorista é elétrico Para você regular tanto para frente e para trás o encosto É todinho controlável O câmbio infelizmente é um quatro marchas Na cidade ele anda bem, ele responde legal Mas aqui na estrada às vezes você sente um pouco Que ele não sabe Tem hora que ele não sabe se ele usa A segunda num giro alto A terceira num giro baixo Ele fica meio perdido às vezes Dá um tranquinho Se sente um pouco que ele soca Mas o motor responde muito bem O carro anda muito bem Um conforto Bancos de couro Essa aqui é a versão Griff É a top de linha Com teto solar Chenon Que foca A hora que você vira o volante Ele é direcional junto com o carro Tem essa dianteira bonita Esse design legal do carro Esse arco formado na carroceria Para quem vai lá atrás é muito bom Você carrega duas pessoas ali tranquilamente Três pessoas você anda no dia a dia Tranquilo É um carro que anda cinco pessoas Aceita cinco pessoas mesmo Ele tem muita coisa boa Um porta-malas de 526 litros Que é o comprimento dele de 4.6 metros Tem um entre-enche de 2.71 É muito bom O carro anda com muito espaço Ele tem ABS nas quatro rodas Disco ventilado na dianteira Disco sólido na traseira Suspensão todinha independente As rodas Mark Fesson na dianteira Barra torcional na traseira Seis airbags nessa versão Na versão de entrada de 59.900 Ele tem só dois airbags Rodas raro 17 Pneus 225 Com perfil 45 Perfil esportivo Na cidade ele sofre um pouco Na buraqueira O pneu puxa um pouco Às vezes o carro Mas a direção eletroestática Consegue controlar bem Ela é progressiva O carro vai endurecendo a direção um pouco Você tem uma convivência bem Um habitáculo bom Um design bonito A traseira dele que peca um pouco Todo mundo que olha o carro Fala Puta, a traseira Não ficou legal Não ficou do jeito que a gente gostava Do jeito que a gente gostaria que fosse Porque ela tem essas lanternas finas Igual vocês podem ver Que não invade Ela invade um pouco a lateral Mas não invade a tampa toda Não tem aquela largura bonita Que geralmente o sedã médio tem Então é um carro bom pra estrada Gostoso de conviver na cidade Um carro com consumo na cidade De 7 km por litro Na gasolina Na estrada chegou a fazer 11 com a gente Andando com o pé macio O ar condicionado sempre ligado Então desenvolve bem Anda bem no trecho E o segmento do sedãs médios Está bem representado Esse aqui Avaliado em 79 mil 79, 900 Depende da região Às vezes o preço cai um pouco Mas é um carro que tem vendido Está começando a pegar o gosto do público Então agora a gente vai Continuar dando uma volta Você continua dando uma olhada No design do carro Nas novidades desse carrão da Peugeot E a gente se encontra Nos outros testes Nas outras avaliações Um abraço Até mais You decided this What you said What did you say Notwith de Dell gasolina Noiva Noemi 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 Amém.